Para além de uma pandemia, há uma economia em estado de emergência. Empresários, políticos e líderes de diversos setores apelam por isso a uma retoma gradual da economia, mesmo que com fortes medidas de contenção. E no meio de toda esta incerteza, haverá uma luz ao fundo do túnel? É com esta pergunta que começamos hoje a emissão do Imagens de Marca. Estamos a viver uma situação que nunca na nossa geração vivemos, por isso eu dizia que ela é completamente disruptiva, mas há sempre luz ao fundo do túnel e essa luz é sempre uma luz onde depois reconstruímos sempre um mundo novo. Aprendemos a viver de forma diferente, estamos a acostumar-nos a um novo normal. Mas no mundo em quarentena, a economia não deve entrar em isolamento, já que vivemos uma crise nova e disruptiva, uma guerra onde não conhecemos o inimigo, mas que sabemos que o grande derrotado deve ser o vírus e não a sociedade. Estamos a viver de facto uma crise muito complicada, as empresas estão a confrontar-se com uma situação de enorme dificuldade. É essencial retomar a atividade económica já, para que não caiamos tanto quanto se não a retomarmos agora e para mantermos alguma possibilidade de manter o emprego, manter as pessoas com rendimento e evitar uma calamidade social que podemos ter depois do problema de saúde, que foi o primeiro, foi o mais importante. Portugal conseguiu controlar bastante bem. Não vamos morrer por não fazermos bem o resto. O vírus veio deixar-nos saudades de um passado recente e a sociedade apela agora por uma nova narrativa, onde empresas, marcas e pessoas se tornam os heróis de uma história onde a solidariedade é quem vence. Devemos aproveitar esta crise para beneficiar daquilo que ela nos pode ajudar. E ela pode nos ajudar, eu já referi a questão do aforramento, é um exemplo do que a crise pode nos ajudar. O desenvolvimento digital foi fantástico, mas há mais coisas que nós podemos fazer e há uma que é muito importante. Nós devíamos aproveitar este momento para fazer uma união e para compreender que juntos os 10 milhões vão puxar para um país no mesmo sentido, com uma velocidade muito maior. De olhos postos em alguns países da Europa que começam agora a levantar restrições, Portugal é visto como um exemplo pela forma como tem gerido a pandemia, mas também a própria economia. No entanto, e apesar de toda a incerteza que se vive, o Fundo Monetário Internacional prevê uma quebra de 8% no PIB português em 2020, com o desemprego também a acelerar. Empresários de vários setores defendem uma resposta criativa e adaptada à crise nacional, uma espécie de regresso às origens, com a aposta em novos modelos de negócio, substituindo as importações por fabrico interno e partilhando responsabilidades entre todos. As empresas estão a reinventar-se, muitas delas nos setores, tais, estilo calçado, metalurgia e não só, é esta atitude de estarmos despertos, esta capacidade de reação que esta crise nos incentiva e nos convoca. É a não ficarmos nunca confinados à nossa zona de conforto e estarmos permanentemente atentos e informados e, por isso, mais uma vez, o domínio da informação e a partilha são fundamentais. Conciliar o domínio da pandemia com o regresso à atividade económica parece ser agora o maior desafio, já que existem alterações nos hábitos de consumo, quebra do rendimento das famílias e uma sensação de insegurança, preocupação e ansiedade por parte dos portugueses. 96%, sensivelmente, do nosso ciclo empresarial é composto por micro e pequenas empresas e são elas que dão muito emprego e que geram riqueza, obviamente, a parte das grandes, tomarmos nós ter um maior número de grandes empresas. Mas esse espírito de criatividade, de ousadia, que os empresários, os micro, os pequenos empresários, aqueles que desenvolvem startups, esse espírito tem de existir, que esta crise nos faça ainda mais ir à criatividade, ao rasgo que todos nós temos dentro de nós, às vezes não o detectamos a não ser nas crises, por isso se diz que as crises geram sempre oportunidades, é nesse aspecto, é nessa característica humana que temos que apostar, porque o futuro é nosso e somos nós que o temos que construir. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.